E adeus casa do meu pai, e adeus quarto da penhada E era a cama onde eu dormia, ao chegar de madrugada E adeus casa do meu pai, e adeus quarto do quinteiro E adeus da cidade nova, e adeus tempo de solteiro E o tempo das três folhadas, lá na aldeia era um regalo E era o tempo que eram chegadas, a casa ao contrário E adeus palco do meu pai, 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 e ade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL